Oh, eu estou filmando uma horta maravilhosa que Emily fez. Ela plantou cebolinha, coentro, mamão, maracujá, gerimum e também uma mudinha de graviola. Oh, que horta fantástica que Emily plantou. Essa aqui é a mais bonita, essa é a mais bonita que eu acho. O que é que você plantou, Emily? É cebolinha, cebolinha, coentro, mamão, maracujá, gerimum, e daqui é a graviola. Oh, que horta fantástica. Olha pra manhinha.